Você quer assar os seus salgados sem a farinha de rosca? Assista até o final! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar uma receita super fácil, que dá muito certo e eu acho que talvez às vezes, e com certeza aparece muita gente que esquece de comprar a farinha de rosca não achou a farinha de rosca e fica naquele desespero, e agora como é que eu vou assar meus salgados? Bem, está aqui minha obra de arte, eu sei que não tem nada a ver aqui, mas isso aqui é meus pequenos enroladinhos isso aqui é meus bolinhos de queijo, tem algumas coxinhas por aqui perdidas, uns risolizinhos o que acontece foi que sobrou um pouquinho de massa, que de tarde eu fiz a festa do meu filho e agora de noite eu digo, vamos fazer para a gente lanchar e o que aconteceu durante a tarde foi que também não tinha farinha de rosca eu fiquei no desespero, eu tinha visto aqui mesmo no YouTube não pula o vídeo, não adianta o vídeo não, rapidinho deixa eu explicar para vocês o que não dá certo eu tinha visto aqui o Amina dizendo qualquer farinha gente, eu peguei a farinha, realmente assou mas não ficou legal, não ficou bom daí então eu fiquei desesperada, liguei para minha cunhada, beijo Rose e ela me disse, faz com a creme crack eu digo, eu já vi no YouTube algumas pessoas indicando mas eu digo, não, não vou fazer de bolacha não precisa ser especificamente creme crack da Vitarela estou eu aqui fazendo propaganda, como sempre bolacha gente, bolacha, bolacha, bolacha daí então ela disse, faz com bolacha que dá certo eu digo, beleza, fiz com bolacha e deu muito certo mas eu tenho outro segredo aqui para contar para vocês para a gente fazer, o que a gente faz? a gente molha, mela na clara do ovo e passa a bolacha que eu vou passar aqui no liquidificador para vocês verem até a textura dela ficar muito boa e daí então, gente, eu também tinha visto no YouTube e eu testei, deu certo vi aqui mesmo você, quem não tiver o ovo em casa vocês podem molhar no leite prepara um pouquinho de leite molha ela bem rapidinho e depois passa na bolacha que também dá certo também deu certo, tá bom? então, vamos aqui para vocês verem como é que fica a nossa bolacha peguei aqui meio pacotinho de bolacha porque eu não vou passar muito, né gente? é só um pouquinho mesmo, aquela quantidade ali então, vamos ver vamos passar aqui no liquidificador e aqui, ó tá aqui, gente, eu adiantei porque eu estou sozinha e eu balancei, tá, o liquidificador na hora porque às vezes fica uns pedaços de bolacha e daí, então, você dá aquela balançadinha vamos ver agora peguei aqui o pratinho do Gui mesmo ops, deixa eu ver aqui gente, fica parecendo a farinha de rosca fica muito parecido com ela acho que não dá para ver por conta do freste deixa eu ver se eu consigo desligar aqui não, não consegui aqui olha aqui, ó fica bem legal, tá, ó estão vendo? e agora a gente vai molhar e eu vou mostrar aqui para vocês realmente que dá certo, tá bom? bem, gente, como eu falei para vocês com leite eu não vou fazer com ovo eu vou fazer com leite que daí, então, vocês já testam a receita também tá aqui o leite gente, eu coloquei na vasilha de margarina mesmo, tá bom? porque já lavei prato demais por hoje e eu não vou fazer beleza aqui, não tá aqui nossa bolacha, ó bem espareladazinha espareladazinha, qualquer bolacha, tá bom, gente? daí, então, a gente pega aqui voltando aqui então, vamos lá, né? a gente dá aquela molhadinha ai, o leite tá meio quentinho e aqui eu vou molhar bem na farinha para deixar bem molhadinho porque eu gostei eu tô deixando bem molhadinho ficou muito gostoso, gente ó, essa massa aqui ela é feita com leite gente, que massa gostosa ó, bem bonitinho o óleo tá ali no fogo enquanto isso vocês melam aqui comigo é, gente, vê só eu tentei assar também só o bolinho só ele assim sem óleo e não deu certo não deu certo tá aqui, ó isso aí queimado o preto foi eles, tá? foi outra coisa não eita, eu molhei na mão na farinha depois vou ali aqui tá vendo, ó no leite agora eu já vou assar para vocês para o vídeo não ficar grande não pulem os anúncios ajuda a nega a bela assista os anúncios então pronto tão bem ó, até aqui na textura se vocês observarem a maneira com que eles estão meladinhos parece mais realmente a farinha de rosca tá aqui o meu óleo o óleo já tá fervido tá bom tá quente não coloquem com óleo frio porque o que acontece não vai dar certo a coxinha vai descer vai ficar no fundo vai encharcar de ouro coloca com óleo quente tá aqui, ó meu bolinho de queijo no caso, né eu falo coxinha cuidado para não se queimar tá bom, gente? muito cuidado isso aqui que eu estou fazendo não é certo vou fazer bem bonitinho falei para não ter gente dizendo aí botei aqui na colher ui e agora aqui e deixo ela aí quietinho vou colocar mais ah, não consigo trabalhar a colher colher é só para tirar mas vocês trabalhem aí com a colher para não se queimar depois tá aí me aperreando é, isso aqui é um enroladinho tem uma não sei se aí existe enroladinho na cidade aí de vocês mas enroladinho aqui que é a massa da coxinha com a chalsicinha dentro, tá? é uma delícia ó, gente e rapidinho a massa, tá? não demora muito não é também porque eu deixei minha massa bem fininha que eu gosto dela fininha ó já está ganhando aqui uma cozinha ó tá vendo que já está ganhando ali a cozinha eu estou mostrando aqui para vocês eu poderia já adiantar já mostrar pronto mas porque às vezes tem gente que não mostra a gente fica na dúvida porque eu mesmo não acreditava que a bolacha fizesse isso e realmente dá certo funciona fica com a mesma textura da farinha de rosca o sabor não fica sabor nenhum de bolacha tá bom fica bem gostoso realmente é como se fosse uma farinha de rosca então realmente dá certo bem gente está aqui eu vou mostrar agora eu tirando também que é para vocês ver que realmente não se quebra não se partiu está aqui ó saindo todo bem gente eu tentei gravar aqui uns vídeos para vocês assando mas minha cunhada estava ligando então eu não consegui terminar de gravar mas está aqui todo prontinho está vendo não quebrou tudo inteirinho teve um aqui que quando eu fui tirando tirei direito ela quebrou um pouquinho mas também porque eu fiz a camada bem fininha vou aproveitar aqui se vocês quiserem saber como essa minha massa deixa aí no comentário olha só gente é bem fofinha ai está quente está pelando de quente ai está muito quente mas é uma delícia está aqui vou comer agora com meu filho com um teto e chup uma malnese um refrigerante vamos nos deliciar aqui e foi assim que eu fiz sem precisar da farinha de rosca espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal comenta ai se eu consegui te ajudar tá bom beijo fiquem com Deus e até a próxima a próxima Amém.